Fala rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês o resultado do sorteio Muita gente tava esperando pra saber o resultado aí da rifa galera O resultado da rifa aí foi o Rodrigo Luiz Grande que ganhou essa rifa cara 100 flechinhas com rabiola e também uma palha de 3 mil jardas da NASA rapaziada E eu agradeço a todo mundo que participou dessa rifa, me ajudou demais E galera, outra coisa também, vou fazer uma nova rifa, porém com pipa grande Mano, isso daqui, olha só galera, esse tipo de pipa aqui, toda recortada galera Toda recortada, pura qualidade e vou também colocar aí umas raias dessa daqui Do nosso amigo Fábio Lobo, olha só, raião top mano, que você vai poder jogar por alto Caso você ganhe essa rifa, vou fazer ela mais pra frente Vou primeiro comprar todas as pipas, vou deixar tudo separado, vai ter linha também dentro da rifa Então fica no aguardo rapaziada, tamo junto, deixe seu like pra dar essa força E vamos pro vídeo Será que eu vou? Oi! Vambora, já vou, já? É assim mesmo né? Bora que tá subindo Eu vou cheio de linha mano Isso aí rapaziada, começando domingo aí Só que o viento ainda não tá bom mano Esse viento ainda tem muito que melhorar Tá jogando pra lá véi Pra galera dele que botando alto vai ser horrível Já tá sendo horrível né Ai vai vir na mão véi Vai dar uma puxada concentrada, vamos ver se rola véi Cortaram lá na frente Agora deu ruim Velázio vai demorar 200 anos pra cruzar Pô, na hora que ia cortar véi Sacanagem Ai agora o Velázio teve aí ó Vai entender Quando eu tô lá ela não cruza Aqui ela quer ver, tá vendo? Ih, tá na linha do peãozinho véi Deu ruim Acho que vou voar véi Tá de bicano Cortei Caralho, muito cabresto Meu Deus do céu Porra Vitinho Tu vem sem pipa, sem linha Fica fazer o que cara? Ah, deve ser isso mesmo Caralho, o Célio é foda mano Ele é muito cabresteiro véi Pô, não dá pra laçar com ele cara Não dá mano Não adianta véi, não adianta cara Porra, aí que eu te falo cara Os caras tem muita pipa na saca Pra dar dor laço no dia Porque fica aí ó Enrolando mano Se eu já tinha laçado já ativado 3 cara Isso, eu dou errado aqui hein Aí sim Olha cara, na moral Não dá pra laçar com esses caras rapaziada Não dá mano Não dá Não é exagero É que não dá mesmo Na moral rapaziada Sem condição Só com essas velozter aqui A melhor coisa que eu faço Levar um dedo aqui mesmo de bobeira Olha véi Quase que eu levei cabresteo lá em cima Ai, pegou Cortei Pegou sem querer véi Ainda vou voar véi Falei que ia voar Valeu, valeu Tava sentindo que ia voar véi Tinha levantado muita linha Deve ter agarrado Tá bom, tá bom Pelo menos cara laça né véi Pelo menos isso Olha lá quem vai xapar Os caras tão de sacanagem véi Na moral Ai eu venho na linha vermelha Como é que ficou a linha véi Caralho Nossa Olha isso daqui Manivela véi Tá maluco Que isso Tá maluco véi Salinha aqui tá doido véi Olha o morcego Um cara o morcego assim mesmo De cabreste rapaziada Vamos que vamos Nossa O que que ele conseguiu fazer véi Nossa senhora Meu Deus Esse o cruce tem que ter pego no vídeo véi Que pé de pano Lindo que ele tomou véi Nossa senhora Vai medir cabreste Tá maluco mano Bora vici Acertou a cabreste da pipa Tá dando pra arrastar não Puxo reto Como é que ela vem Igual uma cobrinha Ele já aqui já Os caras vem com a linha alta É meio osso de laçar Rapaziada é bom ir por baixo Melhor ângulo É meio osso de laçar Passeio morcego Pô cara Se esse lugar ventasse um pouquinho mais Os caras da veloz Teria ver PVM Na moral Não tem jeito rapaziada Velocity é muito mais pesada véi Se ele acertar o piso da Da pipa na linha Filhão Já era Já era Não tem jeito É fato que ele corta véi Vamos ver Essa estratégia aqui rapaziada Deve tentar passar por baixo Mais rápido que eu conseguir véi Porque esse cara que só mira cabreste Aí fica complicado Ai É rapaziada Cortei a veloz Pena que não gravou Cara Bateria tinha acabado Subi de novo Uma Komi Hata E subi outra aqui do lado Foi cruz de largada Rapaziada Não fez corta Ai Embolei a minha E ali Entrou a linha do Rodrigo Ali Agarrou uma fita só Mano Ih Rodrigo não cortou Cortou não Tá na pena Ih Ferrou tudo Ah não cortei não Cortei não Vou voar Vou voar Oi Valeu E rapaziada Agora acabou mesmo Pô Echei de linha ainda Aí Só sobrou um tubinho de linha Vou nem usar Vou guardar pra depois Tchau 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 Obrigado.